Outubro está chegando ao fim, nem acredito, esse mês voou. Todos os meses estão voando, né? Mas eu acho que esse foi um recorde. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras, os meus assistidos e os meus recebidos do mês. Tem bastante coisa, esse foi o mês em que eu mais li no ano. Então, eu vou ser bem breve, sobretudo, pra gente não ficar aqui um ano, né? Então, eu vou começar com as minhas leituras. Comecei o mês terminando a volta do parafuso do Henry James, que eu fui ler por causa de The Haunting of Bly Manor, a segunda temporada da série antológica do Mike Flanagan. Eu até fiz um vlog quando eu assisti, quando eu maratonei a série, eu vou deixar o card aqui. E foi um livro que eu só li por causa disso, né? Porque eu não sou tanto dos clássicos, assim. Então, eu fui realmente incentivada pela adaptação. Mas eu gostei muito da leitura. Eu acho que é o tipo de terror gótico que eu gosto muito, né? Uma história bem intrigante que foi publicada em 1898, se não me engano, ou por aí, enfim. E até hoje é um assunto, é uma história que ninguém consegue chegar a uma conclusão sobre o desfecho. Mas, claro, cada um tem sua opinião e é uma leitura que eu super recomendo. E que está disponível no Kindle Unlimited. Então, pra quem quiser experimentar, ver se gosta e tal, é uma boa pedida. Depois, eu terminei Regente Fiusa, do Gabriel Lombardi. Que eu também fiz um vídeo aqui no canal, também vou deixar o card aqui. E é um livro nacional, de uma história bem ambiciosa, assim. Falando sobre como as lendas são construídas e como elas viajam através do tempo. Foi uma leitura bem interessante. Depois, eu li Teoricamente Princesa, da Alicia Cole. Também fiz vídeo aqui no canal. É um livro que traz muito sobre representatividade. Então, achei legal trazer esse assunto que eu gosto tanto, que eu acho tão importante aqui pro canal. Falando sobre, teoricamente, Princesa. Mas, já adianto que foi uma leitura que eu gostei. É um romance bem gostoso de ler, de acompanhar. Daquele tipo leve, pra gente dar uma descontraída. Mais parecida, mas ele também traz alguns temas importantes. E traz essa questão da representatividade. Então, já fica a recomendação. Depois, eu reli Joy Land, de Stephen King. Foi uma releitura, né? De uma leitura coletiva que eu fiz a curadoria do projeto da Esté. Do Esté Bucaroli, que eu vou deixar o arroba dela aqui. O Leia Mais 2020. E eu escolhi, então, Joy Land. Que eu acho que é um livro do King muito bom pra começar a ler o autor. E como eu sei que tinha muita gente que queria começar a ler. Enfim, tava precisando de um empurrãozinho. Eu escolhi esse livro, que eu amo. Eu li ele em 2015. E agora, na releitura, eu gostei ainda mais. Eu vi coisas que, na época, eu não tinha percebido. Porque foi só o meu terceiro livro do King. Então, hoje, com mais de 25 livros lidos dele, eu consegui perceber e apreciar coisas que eu não tinha percebido e apreciado em 2015. Depois, eu fiz outra releitura, que foi O Amor Gelato, da Jenna Evans-Welch. Esse livro eu li em 2017. E ele me surpreendeu, porque eu esperava um young adult bobinho, né? Assim, pra realmente só distrair. E ele tem esse lado, sim. Esse lado mais leve e tal. Mas ele também fala do luto. Agorda muito da relação da Lina, protagonista com a mãe, que faleceu, né? E do passado da mãe. Então, eu gostei muito de fazer essa releitura. Agora, eu vou ler O Amor e Sorte, né? Que é o segundo livro dessa série de Companion Books. Depois, eu li Cartas para Martin, da Nick Stone, que foi um livro, assim, que eu já esperava bastante, né? Porque ele fala muito sobre racismo. E eu tinha altas expectativas sobre essa história. Mas, ainda assim, ela me surpreendeu demais. Porque eu acho que nesse livro, a Nick Stone consegue mostrar muito bem como o racismo funciona hoje em dia, né? Quais são as engrenagens dessa questão. Porque muita gente acredita que o racismo não existe mais, que hoje a gente tem uma igualdade de direitos e oportunidades. E não é bem assim, né? Então, a Nick Stone conseguiu mostrar, ela conseguiu ilustrar muito bem essa questão, né? Que a gente só não entende se a gente realmente não quiser. E, enfim, tem aqui uma frase que eu acho que é só um... Como é que fala? Um teaser, né? Só uma amostra de como a autora conseguiu realmente mostrar isso nessa história. Que é um trecho de uma carta do Justice para o Martin. O Martin, no caso, é o Martin Luther King. Pode até não haver mais bebedouros para as pessoas de cor. E racismo agora é crime. Mas se eu ainda posso ser forçado a sentar no chão com algemas apertando meus pulsos, mesmo sem ter feito nada, é óbvio que temos um problema. Então, essa frase eu acho que já diz muito. E esse livro inteiro é um tapa na cara, né? Porque ele traz muitas verdades, muitas reflexões. E ele é um livro doloroso, né? Óbvio, eu já adianto isso. Mas também é um livro muito necessário. E que eu já estou indicando para todo mundo. Porque eu acho que todo mundo deveria ler. E fora isso, ele é um livro gostoso de ler. Apesar de toda essa carga, né? Densa que ele traz. É uma leitura muito agradável. Então, eu super recomendo. Aí eu li mais um Nacional. Porque as Madrugadas São Longas, da Mila Cassins. E é um livro de contos. A maioria são contos curtinhos. Tem alguns contos mais longos. E também tem ilustrações. Então, ele é um livro bem rapidinho de ler. E é um livro de terror, né? E eu gostei muito. Eu acho que em alguns momentos eu fiquei bem aflita. Que é uma coisa que eu espero, né? Em histórias de terror e afim. Tem muitos suspense também. E a Mila, ela tem uma característica, assim, que eu senti em todos esses contos. De cutucar, gente. De provocar, sabe? Ela aborda coisas sobrenaturais e tal. Mas ela também mostra muito do lado humano das coisas, né? E do lado não tão bom. O segundo conto, deixa eu lembrar aqui. Eu acho que é A Festa de Nossas Vidas, se não me engano. É A Festa de Nossas Vidas. Acho que é o conto mais longo do livro. E ele traz muito essa questão, assim, né? Porque a personagem fica com uma sede de vingança ali. E isso deixa ela cega. E tem uma questão sobrenatural, né? Mas também tem esse lado humano, realmente, com que a gente pode se conectar. Mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente não concorde com a personagem. A gente vai ver ali alguns sentimentos que a gente entende. E que, eventualmente, a gente poderia sentir também. Então, eu gostei bastante e indico. E, por fim, eu li Um Casamento Americano, da Terry Jones. Foi o livro... Tá até com o marcador ainda. Foi o livro de novembro de outubro, da Elice das Migas. Que eu tenho com a Dani, do Resenha de Algodão. E esse livro sempre foi um livro que eu vi muita gente falando com opiniões divididas. Muitas vezes as pessoas falam... Ah, eu gostei, mas uma coisa me incomodou muito. Ou não gostei. Então, eu tava curiosa. E, realmente, ele é um livro que a gente termina ele pensando... Tentando organizar os nossos sentimentos em relação a tudo que acontece. Especialmente na segunda metade. Mas eu gostei bastante do livro. Eu só acho que, em alguns momentos, a altura, não sei, deu uma perdida ali. Mas eu gostei muito. E, de qualquer maneira, é um livro que fala... A Terry Jones fez um estudo, né? Ela estudou muito sobre a questão de como o encarceramento em massa nos Estados Unidos impacta a vida das pessoas negras, né? Que a gente conhece o Roy, que ele é preso por um crime que ele não cometeu. Então, a história parte daí. E eu acho que isso ela conseguiu mostrar muito bem, né? Esse impacto negativo que a questão do encarceramento em massa nos Estados Unidos. E também a violência policial, de certa forma. Trazem pra vida das pessoas negras. Então, isso, com certeza, foi uma missão que ela cumpriu. É só que a história em si tem alguns momentos que você fica meio que perdido, assim. Porque você não sabe exatamente como você se sente em relação a esses acontecimentos. Então, eu sou do time das pessoas que gostaram, mas que tem algumas ressalvas. Mas é uma leitura que eu recomendo. É um livro muito fluido, muito gostoso de ler. E, por fim, comecei a minha re-releitura de It. Estou na página do 303. E tô lendo em inglês. Tá sendo uma ótima experiência. Depois eu quero conversar um pouco mais sobre isso com vocês, né? Porque é o meu primeiro livro do King em inglês. Eu já comecei a ler o Iluminado, mas não acabei. E, enfim, então depois eu vou falar sobre ele com vocês. Sobre essa experiência com vocês. Mas já quero adiantar que estou gostando muito dessa experiência. Porque do livro a gente já sabe que eu gosto. Aí vamos ver o que eu assisti nesse mês. Bom, eu queria ver vários filmes de terror e acabei meio que falhando. Porque eu fiquei realmente mais presa nessas leituras. Não, né? Fiquei mais dedicada a essas leituras. Mas eu comecei o mês com Gente Que Vai e Volta. Dirigido pela Patricia Font. Que é um filme espanhol, se não me engano. E eu gostei. Ele é bem engraçado, assim. Tipo, ele tem um humor diferente do que a gente tá acostumado e tal. Mas ele também tem um lado dramático que eu gostei. E achei uma ótima escolha de filme. Fica aí a indicação. Vi o Halloween, do John Carpenter. Que é um clássico do terror slasher. E eu acho que eu tinha visto esse filme há muito tempo. Se é que eu realmente tinha visto. E eu adorei, tá? Acho que ainda está no Prime. Não sei, preciso checar. E, enfim, a minha ideia era ter manatonado alguma franquia, né? De terror ou o Fred Krueger ou o Jason ou o Michael Myers. Mas eu acabei não terminando, né? Só assisti o Halloween. Mas, enfim, é um filme legal. Assim, tem os clichês e coisas porque é um filme de 78, se não me engano. Mas eu gostei muito da experiência. Depois eu vi Na Hora da Zona Morta, do David Cronenberg. Que é uma adaptação do livro A Zona Morta, do King. E eu gostei bastante. Eu acho que ficou um pouco resumido. Teve algumas coisas ali que eu senti falta na história. Mas, no geral, passou a essência. E, principalmente, a essência do personagem, o John. Que eu acho que é um dos meus preferidos do King. Eu gostei muito dele quando eu li. Então, eu acho que a essência dele está muito... Está bem fiel. Ele foi interpretado pelo Christopher Walken. E eu gostei bastante, então, do filme. Apesar de algumas ressalvas. Depois eu vi O Sono da Morte, do Mike Flanagan. Que vai chegar na Netflix em novembro, se não me engano. Eu aluguei no YouTube. E eu gostei bastante, porque eu estou nessa fase de Mike Flanagan na minha vida. Ele é o criador de The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor. E faltavam dois filmes para eu assistir do currículo dele. Um deles era O Sono da Morte. E eu gostei bastante. Ele não é... Ele tem algumas coisas de terror. Tem algumas cenas de terror. Mas ele vai um pouco mais para a fantasia sombria. E eu gostei bastante. Mais uma vez, o Mike fala sobre perda. Sobre luto. Faz esse paralelo entre esses sentimentos e os fantasmas. E por último, vi Absenture também, do Mike Flanagan. Que foi o primeiro filme dele. E esse é bem mais terror. E eu não posso falar muito porque, senão eu vou entregar. Mas se você assistiu, conversa comigo. Porque eu fiquei com uma... Fiquei ressabiada com o negócio. Não em relação ao filme, mas a uma outra produção que é bem famosa. Então, fiquei curiosa sobre isso. Fiquei intrigada. Mas eu gostei bastante. E também recomendo. E como eu falei, esse é mais terror. Agora vamos para séries. Séries eu consegui ver bastante. Eu comecei terminando a segunda temporada de O Método Cominsky. Que eu falei sobre ele no último vídeo. Que era uma série com... É uma série com o Michael Douglas e o Alan Arkin. Que eu estava gostando bastante. E continuei gostando. Na segunda temporada. Que eu acho que foi mais intensa. E deixa a gente curioso para saber o que vai rolar na terceira. Principalmente porque não teremos Alan Arkin. Aí assisti... Terminei de ver The Haunting of Hill House. Que eu estava revendo. E, bom. Eu amo essa série. Todo mundo sabe. É minha favorita. De todos os tempos. E re-rever foi incrível. Eu só percebi mais coisas. Me identifiquei com outras. Foi maravilhoso. Já quero re-re-rever. Depois eu assisti Emily in Paris. Emily in Paris. E, bom. Não gostei tanto. Eu sei que muita gente gostou. Realmente é uma série muito gostosa de assistir. Eu acabei maratonando. Mas eu encontrei algumas questões que me incomodaram bastante. E eu vou citar só algumas para a gente não se alongar. Uma foi o estereótipo dos franceses. Que eu achei que foi muito exagerado. Eu entendo que eles quiseram fazer essa coisa meio que franceses versus americanos. Mas eu achei que eles usaram esses estereótipos. Esses clichês dos franceses. De uma maneira exagerada. E também para justificar. Para respaldar coisas chatas e duvidosas que acontecem na trama. Não vou falar muito para não dar spoiler. Mas eu achei que... Quando eu vi o trailer eu achei que seria o Diabo Veste Prada versão 2020. E a minha conclusão foi que o Diabo Veste Prada ainda é muito mais atemporal e atual do que Emily in Paris. Então, assim. Não é um não assista. Foi rapidinho de ver. Me diverti. Tem cenas legais. É muito legal ver Paris e etc. Mas eu acho que podia ser algo muito melhor. Muito mais atual. Né? É... E não foi. Mas tudo bem. Mas não é ruim, tá? Só assistam já realmente esperando puro entretenimento. E eventualmente algumas coisinhas que vão incomodar. Não sei. Incomodaram a mim. Mas, enfim. Não é ruim. Aí eu vi The Haunting of Bly Manor. Como eu falei, tem vlog aqui. Falei. Bom, enfim. Tô falando. Tem vlog aqui. E eu tava esperando muito essa série. E eu peguei. Saiu na sexta-feira, dia 9 de outubro. E eu assisti tudo na sexta-feira. E nunca tinha maratonado uma série assim. Foi uma experiência bem legal. Essa imersão. Porque realmente foi uma imersão. E eu gostei bastante. Ela é bem diferente de Hill House. Mas ela cumpre aquela proposta do romance gótico. Que o Mike Flanagan queria. Né? Que ele tinha falado que ele queria pra essa temporada. Então, é bem isso. E se você não gosta de terror, de jump scare. Eu recomendo Bly Manor. Claro que ela é sombria. E tem momentos que você vai ficar com um pouco de medo. Pode até levar um sustinho. Mas ela tem uma outra atmosfera. Toda... É bem diferente de Hill House. Que é realmente de susto. Então, eu gostei muito. Quero re-rever. Porque como... Re-rever não. Re-ver. Porque como eu vi muito rápido. Eu senti que algumas coisas ficaram um pouco atropeladas pra mim. Mas eu vou com calma. E depois... Talvez esse ano eu ainda reveja. Mas aí eu vou com calma. Depois eu vi Bom Dia, Verônica. Que é a adaptação do livro do Rafael Montes com a Elana Cazói. E gostei. Gostei bastante. Um ponto que eu não tinha gostado no livro. É que a Verônica, ela era uma personagem muito difícil da gente gostar. Né? Mesmo com as coisas que, enfim, que a gente entendia de que ela era vítima, né? Era difícil entender alguns comportamentos dela. E eu acho que a série humanizou muito mais a Verônica. Realmente destacou as qualidades dela. Gostei muito disso. Acho que caiu bem, sabe? Acho que com isso... Eles terem... Como eu posso dizer? Consertado algumas coisas na Verônica do livro. Acabou destacando as coisas boas que essa série tem, né? De realmente mostrar a violência contra a mulher. E tudo o que ela causa. Como ela destrói as pessoas, né? Então, eu acho que esse é o grande mote da história. E que ficou muito claro na série. E, enfim, é uma série forte. Tem muita violência. Não recomendo pra todos, né? Por causa disso. Mas é uma... Ficou... Realmente eu gostei dessa adaptação. E as atuações estão ótimas. Tanto a Camila Morgado quanto a Tainá Miller. O do Moscovis também. Mas acho que as duas estão realmente muito bem. E, que mais? Assisti Upload. Que eu acho que é perfeita pra quem gosta de The Good Place. Eu não tava esperando muito essa série. Mas eu gostei muito. Acabei me envolvendo bastante. Trata dessa coisa de vida após a morte. Mas com uma pegada mais tecnológica do que The Good Place. Mas traz algumas questões existenciais também. E, enfim... Gostei bastante. Me apeguei. E pena que só tem uma temporada, né? Espero que faça uma segunda logo. E, por fim, assisti Cidade dos Mortos. Que é uma série... Agora eu não sei se é ucraniana ou russa. Acho que é russa. Mas, enfim... É que trata de pandemia, né? Tem uma pandemia lá na Rússia. Na Rússia não. Não é no mundo. E aí sobram algumas pessoas, né? E aí eles começam aquela coisa sempre de pandemia, né? Aquela coisa apocalíptica. E muita coisa acontece nessa história. É uma história, assim, que eu demorei pra me conectar. Porque tem alguns personagens meio difíceis, assim, da gente gostar. Mas a história é muito envolvente. Ela é bem frenética. Ela só vai ficando mais e mais frenética. E o fim da série, dessa primeira temporada, completamente, assim... Por favor, uma segunda. Eu nem amei a série. Mas eu queria muito uma segunda temporada, tipo agora. Porque realmente fiquei curiosa pra saber o que vai acontecer. Então fica aí essa indicação de Cidade dos Mortos. E é isso. Lidos e assistidos. E agora vamos aos recebidos. Bom, então pra começar aqui os recebidos. Eu comprei o Divertido Glossário da Jana, da Lorena Ribeiro. Que também tem um canal no YouTube. Também é produtora de conteúdo literário, no Passos Entre Linhas. E esse livro dela é uma graça. Cadê? Eu queria mostrar a Jana, que ela é muito fofa. Olha só que bonitinho. Olha só. E, enfim, ainda não li. Mas amei. Aí veio também com a fitinha do Senhor do Bom Fim. Ela me mandou o marcador da Jana e do Passos Entre Linhas. E também um glossário pra eu fazer, né? Pra eu fazer o meu glossário. Então nem preciso falar que esse é um livro infantil cheio de representatividade. E que todas as crianças deveriam ler. Não li, mas eu tenho certeza que é isso. Então, comprei esse livro da Lorena. Depois eu recebi o Amor e Sorte. Que, como eu falei, é o companion book de Amor e Gelato. Companion book, eu acho que vocês sabem o que é, mas eu vou explicar mesmo assim. É quando um personagem ou alguns personagens de uma história aparecem em outra, mas não é necessariamente uma sequência. Então, em Amor e Gelato a gente acompanha a história da Lina. E aqui a gente acompanha a história da Eri, que é a amiga dela. Claro que é ideal você ler na sequência, né? Porque assim você já sabe da história da Lina e tudo mais. Mas enfim, são histórias teoricamente independentes. Depois eu recebi Um Médico e um Monstro, do Robert Louis Stevenson. Tem um vídeo aqui mostrando todos os detalhes dessa edição maravilhosa. E eu recebi da Antofágica. E essa edição tá linda, com vários materiais extras e ilustrações maravilhosas. E eu gosto muito desse livro, desse clássico. E eu recomendo pra todo mundo, principalmente pra quem gosta de terror. Porque a gente consegue perceber inspirações, tanto na escrita, quanto no plot em si, na trama em si. Então, eu recomendo muito esse clássico. Aí eu recebi... O que mais que eu recebi? Teoricamente Princesa, que eu já mostrei pra vocês. Recebi também Os Dois Mundos de Isabel, que é da Daniela Arbex, que é autora do Holocausto Brasileiro. E também Todo Dia, Mesma Noite. E eu gosto muito dos livros da Daniela, né? Ela é jornalista, eu acho que o trabalho jornalístico dela é muito bom. E aqui ela conta a história da Isabel, que ela chama Os Dois Mundos de Isabel, porque a Isabel, quando era criança, ela via e ouvia coisas, né? Que não estavam exatamente nesse mundo. Então, claro que além de gostar do trabalho da Daniela, eu fiquei curiosa por causa dessa premissa. É uma história real, a Isabel realmente existiu. Então, eu fiquei curiosa, mas ainda não consegui ler. Mas eu tô bem ansiosa pra fazer essa leitura. O que mais que eu recebi? Recebi o Cartas para Martin, que também já mostrei pra vocês. Recebi a Morte de Ivan Elite. Elite? Eu não sei como fala. Do Lieb Tolstoy, que é literatura russa. E é uma coisa que eu... Faz tempo que eu tô querendo ler alguma coisa de literatura russa. E aí eu recebi essa edição também da Antofágica. E eu acho que é um sinal. Então, esse é um livro que eu pretendo, com certeza, ler. Ainda esse ano, o que mais que eu recebi? Recebi o Nosferatu, do Joe Hill. Esse eu recebi da HarperCollins. Bom, o Joe Hill, vocês sabem, né? É filho do King. E eu ainda não li nada do Joe Hill sozinha. Eu só li o Campo do Medo, que é o conto que ele escreveu com o King, né? Com o pai. Então, eu ainda não li nada dele. Eu queria começar por um que eu esqueci o nome agora. Acho que é A Estrada da Noite. Porque dizem que é o melhor dele. Mas eu tenho esse, eu tenho O Tempo Estranho. E eu tenho O Carrossel Sombrio e outras histórias. Então, talvez eu comece por um deles. Mas acho que não vou fazer essa leitura esse ano, que o livro é grande. Recebi também o Timbre, que é o terceiro volume da série O Ceifador. Do Neil Shusterman. E, enfim, eu gostei muito do Ceifador, que foi uma leitura que eu fiz no mês passado. E eu tô bem ansiosa pra continuar. Esse é o terceiro volume. O segundo é A Nuvem, tá? Então, eu queria terminar essa série ainda esse ano. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porém, é a minha ideia. O livro é um pouco grande, mas a escrita do Neil é bem fluida. Então, eu acho que é possível. O que mais que eu recebi? Recebi A Última Testemunha, também da HarperCollins, da Liv Constantine, ou Constantine, agora eu não sei. Que é autora de Outra Senhora Parrish. Na verdade, esse nome é um pseudônimo de duas irmãs, né? Então, é uma autora que são duas autoras. E eu gostei muito de Outra Senhora Parrish, que eu li em 2018, se não me engano. Então, eu tô curiosa pra ler esse livro. Eu acho que vai ser uma leitura bem fluida, porque A Senhora Parrish foi bem fluida, sim. Aquele livro pra você devorar. E estou curiosa, mas é mais um livro que eu acho que vai ficar pro ano que vem. Então, eu recebi também, o que mais? Nasci para Abelhar, da Laila Lee, que é um livro que tem representatividade. Estou bem curiosa pra fazer essa leitura. É um livro que, com certeza, vai ser uma leitura bem gostosa de se fazer, bem leve, mas que vai trazer essas questões importantes. E essa capa tá muito linda, né? Esse aqui eu recebi da Plataforma 21. Vou tentar ler esse ano, porque eu acho que é uma leitura rapidinha. O que mais? Eu recebi também o Porquê as Madrugadas São Longas, da Mila, que eu também já mostrei pra vocês. Recebi cartas para minha filha de Maya Angelou. Na verdade, eu comprei esse no Prime Day, que teve a promoção da Amazon. E tava super baratinho. E como eu quero ler tudo da Maya, eu aproveitei pra comprar. Ainda não li, não sei quando vou ler, mas, enfim, quero muito. Recebi alguns livros do King, cinco livros do King. Eu fiz o primeiro unboxing do canal com esses livros, então eu vou deixar o card aqui pra vocês irem lá assistir. E que mais? Recebi também o Miss Dalloway, da Antofágica, com alguns espumantes da Pontonero. Recebi alguns livros da Morro Branco. E recebi também o livro Mergulhos, que foi um projeto que eu apoiei no Catarse. E esse eu não vou mostrar aqui, porque também fiz um unboxing, vou deixar o card aqui, pra vocês verem com mais detalhes. Então, foi um mês bem produtivo, em todos os sentidos. Lembrando sempre que o mais importante não é quantidade, sim qualidade. Como eu sempre falo lá no Instagram e também falo aqui no YouTube, é muito importante a gente lembrar disso. Não é todo mundo que tem disponibilidade pra ler tanto, ou prioridade, né? Às vezes a gente tem outras prioridades e tá tudo bem. Então, não levem essa quantidade de leituras como uma cobrança pra vocês. É somente como um incentivo pra que vocês façam o que vocês gostam. E se for ler, que vocês leiam sempre com prazer, né? Então, é isso. Foi o mês muito produtivo de leituras. Eu fiz leituras que eu queria muito fazer ou refazer. Então, isso foi o que me deixou mais feliz. E espero que novembro seja produtivo também, porque tem muitas pendências ainda que eu quero resolver, né? De leituras esse ano. E o ano tá acabando. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Eu quero saber o que você leu por aí nesse mês que passou. Qual foi a sua leitura preferida. O que você comprou. Enfim, tudo isso. E é isso, então. A gente se vê no próximo vídeo.